Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos Deluca Olá queridos amigos da Rádio Web Fraternidade Estamos juntos em nossa Conversa Amiga Nosso encontro semanal onde a gente bate um papo Conversa sobre as questões da vida, a luz, da espiritualidade Eu sou José Carlos Deluca, você que sintoniza pela primeira vez o nosso encontro Seja muito bem-vindo Hoje eu quero trazer uma reflexão, conversar com você Sobre um tema que nós expusemos em nosso livro O Jardim da Minha Vida Que é uma reflexão sobre as sementes que a gente está plantando Porque na vida é tudo assim, né? Jesus falou, isso aquilo que plantar, isso mesmo você colherá Então na vida nós temos simultaneamente tempos de colheita e tempos de plantação Então hoje nós estamos vivendo esses dois tempos Estamos colhendo aquilo que a gente plantou Tanto as coisas boas como as coisas não tão positivas Mas também nós estamos colhendo Estamos tendo a ocasião, a oportunidade de um novo plantio Sabendo que o que a gente está plantando hoje, amanhã a gente vai colher É quase que uma regra matemática E aí, sabe que eu penso assim, né? Cada vez que eu penso nisso eu estou assim achando que Sabe, a responsabilidade para a nossa vida está muito mais nas nossas mãos Do que nas mãos de Deus Nas mãos das pessoas, dos espíritos, dos anjos É claro que Deus sempre nos ajuda Eu creio até que Ele está nos ajudando nesse exato momento Trazendo esses toques para nós Sobre a capacidade que cada um tem O dom de cada um Que cada um tem, que Deus colocou De ser o construtor do seu próprio destino De ser o construtor do seu próprio jardim Se a gente está olhando para o nosso jardim hoje e não está legal Eu sei que isso não é bom, isso é desagradável Mas, de certa forma, é bom que a gente tenha uma boa dose de humildade Para olhar, puxa vida, eu não tenho sido um bom jardineiro, não Porque tudo aí que está nascendo Esse jardim que não está legal, não está bonito Não tem flores bonitas Fui eu que, de alguma forma, plantei ou deixei de plantar Não é? Alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer Mas, o que eu acho muito animador nessa história toda É que, se por um lado nós estamos colhendo Por outro lado, nós também estamos com a condição de fazer um novo plantio Como é que eu vou mudar o meu destino? Aliás, muita gente se faz essa pergunta, né? Acho que você se fez, eu também me faço muitas vezes Como é que eu vou mudar meu destino? Puxa, eu não estou gostando disso, não está me acontecendo coisas legais Ora, vamos mudar a plantação Vamos mudar a plantação Que sementes que eu estou plantando, regando Adubando, investindo E no livro, O Jardim da Minha Vida Nós trazemos uma citação do monge Thich Nhat Han Que ele diz assim Se regarmos todos os dias a semente do inferno que existe em nós Será esta a realidade que viveremos 24 horas por dia Mas se regarmos diariamente a semente do reino de Deus que existe em nós O reino de Deus se tornará a realidade que viveremos a cada momento Então, um monge budista aqui, o Thich Nhat Han Ele parte do pressuposto que em nós tem tanto as sementes do inferno Como as sementes do reino de Deus Numa linguagem espírita, a gente poderia dizer Que em nós existem ainda parcelas Aliás ainda que precisam ser trabalhadas Que a gente chama de imperfeições E já temos algumas conquistas feitas ao longo das nossas sucessivas reencarnações Mas o que é que a gente está cultivando? O que é que a gente está investindo? No bom? No bem? No que é belo? No que é bonito? No que me leva para frente? Ou eu estou investindo nas sementes do inferno? Que me leva para baixo? Que me entristece? Que me enraivece? Que me põe assim com a minha autoestima Lá embaixo, negativa Que me arrasa, que me deprime Que me deixa furioso Que me deixa maquado Que me deixa muito triste Sabe? Que atrapalha o meu relacionamento com as pessoas O que é que eu estou investindo? A gente precisa ter uma coragem para olhar isso Mas é importantíssimo que a gente se olhe Não tem nenhum processo religioso legítimo Em que não exista um autoconhecimento Sabe? Na igreja, no centro Ajoelhar, sentar, rezar, cantar Sem que a gente se olhe para dentro Sempre que a gente se olhe Para o nosso mundo interior E dar uma olhadinha Como é que está isso tudo E arrume o que não está legal Sabe? Nós vamos estar nos enganando Aí a gente vai dizer Que religião Não ajuda nada Eu vou no centro Não ajuda nada Eu vou na igreja Não ajuda nada Eu rezo Mas não ajuda nada Não é bem assim, gente Se alguma coisa Não está mudando Por fora É que provavelmente Não está mudando por dentro Esta é a grande verdade Porque quando eu mudo por dentro Isto é Quando eu vou começando Mudando as minhas sementes Inevitavelmente A minha energia vai mudando E essa energia interior Íntima Fruto das escolhas Dos sentimentos Dos pensamentos Que eu comecei a escolher Para mim Elas vão mudando Começam mudando Interiormente Muda O meu perispírito Vai mudando Até as minhas células Hoje a ciência Está comprovando isto A biologia Muitos biologistas Biólogos Estão comprovando isto Os genes Podem ser ativados Ou desativados De acordo com as crenças Sentimentos De cada um Agora Se eu estou Sabe? Semente do inferno Semente negativa Eu estou criando Infernos interiores Eu estou criando Doença Estou criando Problemas de relacionamento Mas a gente pode também Cultivar as sementes Do céu As sementes Do reino de Deus São aquelas sementes Que Jesus Deixou para nós O que ele falou? Jesus insistentemente Mais do que mandar A gente para a missa Mais do que Pregar uma religião Formal Jesus falava De atitudes Falava de fraternidade Falou de amor Falou de misericórdia De compaixão De piedade De fraternidade De caridade Ah, mas tudo isto É por uma questão Moralista Para que todo mundo Seja bonzinho Santo Não É que tudo isto Nos faz viver melhor São regras De bem viver Regras de felicidade Regras de saúde Porque essa energia Boa Que toma conta De mim Ela vai Sabe De dentro Para fora Vai se irradiando E aí Onde é que eu chego As pessoas Sentem minha energia boa Eu posso chegar Num ambiente tumultuado Mas se eu chego bem Aquela minha energia Começa a contaminar O ambiente Que eu estou E aquela pessoa Que estava brava De repente Chega perto de nós Senta aquela Nossa energia boa Ela se acalma Ela tem um tratamento Diferente Agora Se eu estou Na semente do inferno Cultivando ódio Violência Rancor Aquela pessoa Negativa Chegou perto de mim Ela vai me agredir Ela vai me atacar Ela pode ficar Até mais nervosa Do que já está Isso sem falar Nas mudanças Das células Dos órgãos Na energia Que vai se irradiando Para fora Atraindo a prosperidade Atraindo o equilíbrio Boas oportunidades Bons caminhos Isso é felicidade Isso é bem viver E isto Depende única e exclusivamente De nós mesmos De saber O que a gente está Plantando O que a gente está colhendo Até para dar uma olhadinha Espera aí O que eu estou colhendo Se eu estou colhendo É porque eu plantei E isto é um aviso Para que eu mude a plantação Para que eu possa ser Um melhor jardineiro Foi com esse objetivo Até que nós escrevemos Esse livro Jardim na minha vida Para que a gente olhe Sabe Dê uma repassada Em toda a nossa vida E comece a mudar A plantação Comece A pensar Em melhores atitudes Comece a pensar Em se tratar melhor Em se cuidar melhor Em podar Os sentimentos negativos Em tirar de nós O que está fazendo mal Então gente Está aí Algumas reflexões Desse nosso bate-papo Espero que possa ser útil Você Que te faça bem Tanto quanto Tem feito bem A mim Um beijo No seu coração Até o nosso próximo encontro Você acompanhou Na web rádio Fraternidade O programa Conversa Vida Apresentação José Carlos de Luca Somente Transcrição Desse meu comentário Eu tô Somente Amém.